A Câmara de Londrina realizou hoje a primeira sessão ordinária do segundo semestre. Até o final do ano, os vereadores prevêem, no mínimo, muito debate e, claro, polêmica. Tudo por conta de projetos do Executivo, entre eles o Plano Diretor e a Planta de Valores do IPTU. Foram duas semanas de recesso. Na volta, distribuição de abraços, clima amistoso. Na retomada das sessões, muito trabalho. O Executivo enviou quatro projetos. Um deles para aporte de 14 milhões de reais para a CMTU. E outros três do pacote Londrina para frente. Um deles para regulamentar o IPTU progressivo para terrenos baldios. Outro delega a Sercontel o gerenciamento do serviço de iluminação pública. E o terceiro, para a criação do CONCIDADE, o Conselho da Cidade. Esses projetos foram protocolados durante o recesso. São projetos que darão bastante discussão, bastante debate, mesmo porque são projetos de profunda importância, que vão impactar diretamente na qualidade de vida do cidadão londrinense. O pacote anunciado no fim de junho prevê vários outros projetos, entre eles mudanças na normatização do WAVE, o estudo de impacto de vizinhança, a criação da Arcelon, a agência reguladora de serviços como água, esgoto, transporte coletivo e também limpeza pública, a outorga onerosa, que é a compensação financeira para construções em desacordo com o zoneamento urbano. E ainda um projeto que com certeza vai render muita polêmica, a revisão da planta de valores do IPTU, desatualizada há 13 anos. O projeto já está em fase final, eu acredito que mais uma semana ou duas o projeto já esteja totalmente pronto. E a partir disso, eu não sei se o executivo vai fazer uma discussão, vai trazer antes para os vereadores ou não. Todos os projetos aqui que serão debatidos, serão trazidos a oportunidade de que a população participe. Outro assunto que chega com atraso é o plano diretor. O Conselho Municipal da cidade enviou as revisões dos projetos complementares que tratam de uso e ocupação do solo e do sistema viário. O CMC pediu ainda o agendamento de uma reunião para o dia 13 de agosto, para discutir as propostas. Vereadores sugeriram a criação de uma equipe técnica de apoio. Muitos dos técnicos conhecem o plano diretor de 98 vigente, todas as suas alterações e, assim, tem condições de nos assessorar nesse sentido. Para que a gente tenha, a audiência pública seja um instrumento que tenha começo, meio e fim, que tenha as indagações do cidadão, daquele que vai participar da audiência, mas tenha respostas e tenha encaminhamentos. Os vereadores garantem, têm pressa e querem aprovar o plano diretor até o fim do ano. É obrigação até da Comissão de Desenvolvimento Urbano dar muita celeridade a esse processo. E, como eu disse lá, a nossa intenção é realmente dar esse plano diretor, no mínimo, de presente de aniversário para Londrina, no seu aniversário em dezembro. Desse dezembro, né? Será? Desse ano, né? Desse ano. Ano eleitoral, essa correria toda. Bom, inúmeros projetos polêmicos e, por mais boa vontade, né, que os vereadores tenham, por mais esforço concentrado que aconteça ali, Patrícia, mas é muito difícil votar tudo isso. Imaginem os senhores quando esses projetos aí já estiverem em plena discussão, não é? Outorga onerosa, IPTU progressivo para os imóveis, para os terrenos e o projeto da planta genérica de valores, que eu tenho falado muito aqui. Por isso que a Prefeitura tem feito as audiências públicas, isso é importante. Algumas delas teve alta participação da população, né? Ou, pelo menos, representatividade, né? Não em número, mas em representatividade. Outras, nem tanto. O da outorga onerosa não chamou muito a atenção. Mas, quem tem terrenos baldios vai ficar sabendo e vai saber bem do projeto do IPTU progressivo. Esse você vai sentir no bolso, se não cumprir o que o projeto estabelece. Agora, na hora que começar a discussão sobre a planta de valores, aí é que eu quero ver. Porque tem muitos vereadores que são candidatos, não é? A planta de valores, em resumo, esse projeto, ele revisa os atuais valores do IPTU. A Prefeitura já anunciou, não é? Pegou os classificados de jornais, fez aí um levantamento, diz que os imóveis estão bem mais valorizados do que o registro lá na Prefeitura e vão, estão calculando 66 milhões de reais de aumento de receita de IPTU só com a planta de valores. Então, os senhores imaginem como que vai ser isso na hora que o projeto estiver ali no plenário, né? Isso vai ser aquelas sessões até 11 horas da noite, né? Até meia-noite, como a gente já viu aí em outras épocas. O importante é que o cidadão acompanhe esse debate para não dizer que não foi avisado. Toda a imprensa noticiou isso, a Prefeitura chamou audiências públicas, então, teve a oportunidade. E a derradeira oportunidade será no momento em que os vereadores estiverem debatendo os projetos. Muitos deles, o cidadão dá de ombros, né? Não quer nem saber, mas alguns vão impactar diretamente na nossa vida. Por isso, é importante essa participação.